Olá, mocinhas! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu delineado gatinho e como eu coloco os cílios postiços também, tá bom? Fiquem ligadas que no vídeo de hoje vai ter muitas dicas legais, tá? Eu vou falar tudo que eu sei mais um pouco, talvez tenha faltado algumas coisinhas porque senão podia ficar muito longo, então qualquer dúvidas que vocês tenham vocês me mandem inbox que eu vou responder com todo prazer, tá bom? E se vocês quiserem aprender como é que se faz, continuem assistindo o vídeo. Bom, pra começar, pra não dar aquela impressão de que eu só fiz o delineador gatinho que eu tô com uma cara meio de morta, né? Pra dar um ar mais saudável eu gosto de passar uma sombra marrom, ou avermelhada, alguma coisinha só no côncavo pra marcar, assim, na emergência. É claro, com o delineador de gatinho você pode fazer com qualquer maquiagem que fica bom você pode, se você aprender a fazer ele agora, você vai usar ele muito mesmo mas o básico, quando você quer sair só com o delineador gatinho e esse vai ser o seu foco eu gosto de fazer, marcar o côncavo com alguma cor, tá? A sombra que eu vou usar hoje vai ser essa aqui, a Ouro Antigo 2 da Beauty Color tá? Essa aqui Conseguem ver? E eu vou pegar um pincel normalzinho de marca concavo, que são esses assim, achatadinho, tá? E eu vou aplicar aqui no canto. Eu vou começar no canto externo e eu vou arrastando pro canto interno como se ele começasse mais grosso e afinasse aqui, só pra dar uma marcadinha assim, tá vendo? E sim, eu vou usar uma cor só mesmo Agora eu vou pegar um pincel de esfumar O que eu tô usando hoje é da Oitoquilice Berenice que é só de esfumar mesmo, ele é mais gordinho aqui na ponta E eu vou com muito delicadamente, se eu quiser, se não tiver muita força na mão eu posso segurar na pontinha aqui e ir esfumando em movimentos circulares, puxando pra cima esse esfumado tirando esse risco que eu fiz aqui Agora que eu dei uma esfumada, eu posso pegar o mesmo pincel sujar um pouquinho ele com a sombra e reforçar um pouco mais esse canto externo pra ele ficar um pouco mais escuro Bom, feito isso, agora sim a gente vai pra parte do delineador O delineador que eu vou usar hoje vai ser esse aqui, ó, em gel O que eu tô usando é o em gel da MAC, é o que eu mais uso Esse aqui, por que eu uso em gel? Porque como eu trabalho profissionalmente, fazendo noivo, fazendo convidada a maquiagem tem que durar a noite inteira e esse aqui é o que mais dura, na minha opinião É o que mais dura Mas assim, tem muitas outras formas de você passar o seu delineador em casa A forma que eu considero mais fácil é em caneta Esse aqui é um delineador em caneta, você encontra de várias marcas Tem da Boticário, tem... tem de muitas marcas por aí E... é da Tracta, tem, é legal também E ele é bem legal porque ele parece uma caneta Você segura com uma caneta de desenho normal, tá? O problema desse delineador é que ele... Ele não fica tão forte assim, ele fica um pouco mais discreto É... e ele seca rápido, ó Ele... a caneta, ela dura pouco tempo Então ela vem com... você pode chacoalhar ela E ela vai perdendo um pouco a força e você tem que comprar outra Mas é a mais fácil que eu considero Outro que tem também, outra opção É o delineador líquido Tá? Tem de... acho que todas as marcas tem um delineador líquido É... assim, tá? Ele vem liquidozinho e você aplica Tá, ó A cor dele é um pouco mais forte que a do lápis E ele é um pouco mais preto que o delineador em gel Só que por ele ser líquido, quando você passa, a chance dele borrar é maior E outra coisa, tipo, às vezes você tá com o olho fechado pra passar A hora que você abre e gruda tudo o tinto aqui E borra tudo, você tem que tirar tudo Então, de todos, é o que eu menos gosto no meu caso Mas se você já tá acostumada Que eu aprendi a passar delineador com delineador líquido Então se você já tá acostumada, continue assim Mas o que eu vou usar hoje é o em gel Pra você passar o delineador em gel, você precisa de um pincel fino Pode ser o pincel chanfrado ou pode ser esses assim, ó Que só tem uma pontinha Esse aqui eu comprei no AliExpress, tá? Se você for olhar bem aqui, ó Não sei se dá pra ver Mas aqui dá pra perceber que eu dei uma cortadinha Ele era um pouquinho mais grosso, tá? E eu peguei uma tesourinha e cortei e deixei ele fininho do jeito que eu queria Pra melhorar meu traço, tá? Então eu vou pegar esse pincel aqui Eu vou pegar o delineador em gel O delineador em gel você tem que ter uma série de cuidados com ele Muita gente reclama que ele endurece muito rápido Inclusive o da MAC mesmo É um que eu escuto muito a reclamação que ele endurece Então quando você abrir ele Você tem que... Enquanto ele estiver aberto, você estiver usando Você segura ele virado pra baixo E deixa ele aqui virado pra baixo Que isso faz com que ele não endureça Não sei porquê E caso você esqueça aí Teu delineador endureça Uma outra dica legalzinha também É você colocar no micro-ondas Você coloca uns 15 segundos No micro-ondas já é o suficiente Ele vai sair molinho Você dá uma mexida de novo E ele tá como novo Então não tem necessidade de você descartar E comprar outro enquanto ainda tem produto Tudo tem solução nessa vida Então vamos lá Vamos ao que interessa Agora pra eu fazer o delineador gatinho Eu vou abrir o olho, ó E eu vou olhar lá no espelho Aonde que o meu cílios termina Ó, ele termina numa linha Então eu vou pegar o meu delineador Vou colocar aqui no cantinho E vou seguir essa linha que ele termina E eu vou puxar pra cima Eu vou puxar até a parte que eu quero Que fique a ponta do meu delineado Então se eu quero um delineado super marcante Eu puxo lá em cima Se eu quero só uma pontinha Eu puxo até embaixo Então vamos lá Viu? Eu termino meus cílios Então eu vou pegar o pincel E vou subir até onde eu quero que suba Numa linha reta Eu quero que vá até aqui Feito isso, agora eu vou pegar um pouco Antes de terminar esse risco Ó, eu vou pegar aqui, ó Tá vendo que é antes de terminar o risco Com o olho aberto mesmo E eu vou puxar pra cá, ó Feito isso, a parte mais difícil do meu delineado Tá pronto, agora ele já tá delimitado Agora eu vou pegar e vou marcar essa parte aqui do olho É, eu costumo fazer com esse pincel Eu costumo pegar ele deitado Tá, eu deito ele E vou puxando Que pra isso eu não preciso fechar o olho Então eu posso fazer com o olho aberto mesmo Ou eu coloco a pontinha E venho trazendo deitadinho O pincel Agora aqui nessa parte Antes daqui, ó Tá vendo que eu tô fazendo bem por partes, né Eu gosto de fazer aqui dentro Nessa parte aqui, ó Eu vou puxando de dentro Essa parte do olho aqui Ela costuma ser um pouco mais flácida E mais mole E na hora que você puxa Ela dá uma esticada no olho E isso atrapalha um pouco E você tem mais chance de errar E quanto mais você errar Mais o grosso vai ficar E mais fora dos seus planos Vai ficar outra delineada Então nessa parte aqui Eu costumo esticar o olho Eu estico aqui E só puxo rapidinho No formato que eu quero Uma das dicas básicas Pra quem tá tentando Fazer um delineador gatinho Ou qualquer outro tipo De delineador É não faça com pressa Faça sempre com muita calma Então você Quanto mais pressa você tiver Quanto mais nervosa você tiver Mais difícil vai ficar Então se você tiver um encontro Alguma coisa que você estiver atrasada Não tente fazer Porque vai ser muito arriscado Você pode errar E você pode ter que começar A fazer tudo de novo Tá? Então vamos lá Tenha muito cuidado Muita delicadeza E muita calma Agora você vai fazer O acabamento no olho E você vai preencher Essa parte aqui Onde você desenhou Que é a ponta do gatinho Bom O delineador gatinho Tá pronto Só que assim Como ela é uma cera E se você quer sair Pra uma balada Pra essa noite Você vai suar Você vai se molhar Enfim Essa cera Esse delineador Ele é uma cera Então ele pode derreter Pode escorrer Pode borrar Pode perder a cor Então eu costumo sempre Selar essa cor Com uma sombra preta Então eu tô usando hoje Essa aqui da Qual Eu vou pegar o delineador Que eu passei mesmo O pincel Vou sujar o pincel Com um pouco de sombra preta E por cima desse delineado Eu vou colocar A sombra Essa é uma forma Do teu delineado Durar um pouquinho mais E não perder a cor Bom Feito isso Agora embaixo Eu costumo Pra não ficar só Essa parte de cima Caso você queira Você pode manter Mas Pra eu dar Esse detalhezinho Aqui embaixo Eu pego um lápis E venho aqui No canto externo Na linha d'água E passo o lápis Eu vou trazer ele Diminuindo a força Do Na mão Até Uma parte Onde eu queira Deixar ele mais escuro Então tem gente Que gosta de trazer Até metade A gente que traz Até o final Vai do gosto E da tua ideia Na hora Essa aqui é uma maquiagem Que você pode usar Durante o dia Tranquilamente Bom O delineado Tá pronto Agora eu vou ensinar Vocês como fazer O Colocar os cílios postiços Tá É O delineado Ele é uma coisa assim Que vai exigir Muita prática Muita prática Vocês vão ter que Tentar todo dia Mas vocês vão conseguir Fazer Não é nada difícil Tá De vez em quando Você dá uma errada Porque às vezes Tá nervosa Você tá Com pressa Enfim Mas não se desesperem E continue tentando Tá Então vamos lá Para os cílios postiços Os cílios postiços Você for comprar Aqui no Brasil Na loja de cosméticos Tem Você encontra de várias marcas Você pode pagar De 6 reais A 15 reais Num par Dependendo da marca E É Eu acho meio caro Porque eu não costumo Reutilizar os meus cílios Então eu terminei Eu jogo Não gosto de reutilizar Então eu compro no AliExpress Mesmo Na China E eu pago Um dólar e pouco Numa caixinha com 10 Dessas assim Aqui já tem algumas usadas Mas eu pago Um dólar Mais ou menos Ou dois Numa caixinha dessa Que vem 10 Então se você for parar Para calcular Você está pagando Muito barato Num par de cílios É uma diferença Exorbitante Com os cílios aqui E tem várias formas Que você pode comprar Os seus cílios Lá no AliExpress E existem várias formas De cílios Que você pode usar Esse cílios aqui Ele é bem discreto Ele é aquele cílios Que você usa Que dá a impressão Que você não está usando Que você já nasceu assim E eu gosto muito dele Porque essa beiradinha Dele aqui Se você consegue ver Ela é bem discreta Ela é bem fininha E quanto mais fininha E mais molinha é Mais fácil de você colocar E mais natural fica Só que como eu não quero ensinar Nada fácil Quero ensinar o difícil Porque se vocês aprenderam o difícil Vocês vão conseguir fazer o fácil Com mais facilidade Vamos para esses aqui Esse cílios aqui Ele é aqueles cílios Ele já é gateado na ponta Então ele combina super Com um olho delineado Ou gateado E você pode ver aqui Não sei se dá para ver Essa beiradinha dele Ela é um pouco mais grossa E mais dura Por isso que muita gente Reclama dos cílios do AliExpress Então vamos lá Eu costumo Tem gente que faz com o dedo E tem gente que coloca os cílios Antes de fazer a maquiagem Eu gosto de fazer depois E com uma pinça Para começar A topinha tem que estar bem limpinha Não pode ter nenhum resíduo de cola Senão vai grudar E vai ser mais difícil Você pode ver Que existem dois partes Com as pontinhas compridas Então ele é respectivo Ao seu olho Outra pontinha comprida Eu coloquei aqui E o da outra pontinha comprida É do outro olho Para você tirar Tem que tirar com muito cuidado Porque se você pegar por aqui E puxar Pode acontecer isso aqui Você puxa E arranca um pedaço dos cílios Fica horrível Então você acaba desperdiçando Então você pega Com muito cuidadinho Aqui na beiradinha E puxa para lá Com cuidado para não estragar Se grudou Segura aqui na peradinha E puxa Tá? Dá para ver que ele fica meio reto E o olho da gente é curto E que sobra essas pontinhas Como ele é meio duro Na hora de colar Eu tenho dificuldade Então eu costumo pegar E dobrar ele assim Até eu pego a pontinha da pinça E dou uma apertadinha Assim para ele ficar mais curvado Se curto por alguns segundinhos E depois que eu feito isso Eu dou uma curvadinha assim Para ele ficar assim e assim Entende? E fica na medida do olho Aí na hora que eu solto Ele já fica curvadinho Isso facilita muito a minha vida Outra coisa Outra dica legal Quando os cílios Ele é muito volumoso Ih, caiu Quando os cílios Ele é muito volumoso assim Ele é um pouco mais difícil de fazer Do que os cílios Que ele é discreto E que ele não tem tanta fibra Ele exige Que você coloque um pouco mais de cola E ele é um pouco mais difícil De colar também Então assim Você tem que cortar Essas partinhas que sobram Então você vai colocar No olho E vai medir O final dos teus cílios postiços Vai ser no final Onde tem os teus últimos cílios naturais E o começo Num cílios discreto Vai ser onde começa Os teus cílios naturais Só que como esses cílios Ele é um pouquinho mais pesado Dependendo do olho Dos cílios Que a gente tem Que ele é muito fininho Muito curtinho Ele não aguenta segurar Então acaba ficando meio torto Não sei se vocês conseguem ver Esse aqui eu fiz de propósito Para vocês verem Que eu cortei mais ou menos Onde começam meus cílios Só que ele ficou um pouco reto Porque esses cílios aqui de baixo Não aguentou segurar Então ele subiu E fica essa Essa sobrinha aqui Fica meio retinho aqui E não é isso que a gente quer Então você vai medir E você vai medir aqui E vai ver quanto você tem que cortar Eu vou cortar três estufinhos Que eu quero começar onde Meu cílios já é grosso Tá bom? Pega uma tesourinha dessas pequenas E corta três estufinhos E corta aqui Outra dica legal É quando você for escolher o cílio Quando você for colocar E se você não tem o cílio muito comprido Não coloque cílio tão comprido Os cílios por xílio tão comprido assim Porque vai ficar uma discrepância Muito grande E o teu cílio provavelmente Não vai conseguir segurar E se você comprou grande Não corte Ele assim Porque os teus cílios atrás são curtos Porque ele já tem uma curvatura natural E quando você corta ele Fica reto e fica horrível Cortei meus cílios Estão na medida que eu queria Agora eu vou pegar a cola de cílios Eu geralmente uso a cola preta Da DOO Original Que ela é de todos a melhor que cola E se você pegar uma cola ruim Você não vai conseguir colar os teus cílios Você vai começar a lacrima já Vai machucar teu olho Pode te dar alergia E vai destragar toda a sombra Que você já fez antes E você vai ter que começar tudo de novo Enfim Essa cola branca Eu perdi a minha cola preta Perdi a minha cola do preta E essa aqui Ela é uma branca Que eu comprei no AliExpress também Pra testar E eu achei ela bem melhor Do que muitas outras colas Só que ela tem um cheiro horrível Pra você fazer Você vai pegar na palma da sua mão E vai pingar duas gotinhas Ó Piguei duas gotinhas de cola Vou pegar com a minha pinça meus cílios E vou molhar A bordinha dela Eu vou concentrar um pouco mais nas beiradinhas Que as beiradinhas são as mais fixas de colar E vou chacoalhar Pra ele dar uma secadinha E não ficar tão líquido Que se você colocá-la líquida no olho Ela não vai segurar Por que que eu coloquei na palma da minha mão A cola E não simplesmente eu passei Ela direto nos cílios Tem muita gente que eu vi que faz Porque eu passei por uma experiência De que eu tava fazendo uns testes De como eu colava meus cílios Que eu vi várias formas de como eu colar E descobri melhor pra mim E tentei passar direto O tubinho da cola Tava meio entupido Da hora que eu apertei Ele voou cola em tudo Porque eu acabei perdendo algumas roupas Que eu não consegui descolar A cola de cílios Se vocês souberem de alguma maneira Por favor me mandem Porque eu adoro aquela camisa Eu não queria perdê-la E voou cola pra tudo quanto é lado E eu acabei Nossa Que raiva Que raiva Então por isso Eu costumo colocar na mão Que é menos arriscado Melhor você sujar a mão E ter que lavar depois Do que você sujar tudo Porque eu perdia a calça também E eu já tava com o casaco por cima E foi um terror Então agora que ela secou Eu vou começar fazendo o seguinte Antes de colocar a cola Você pode aplicar um Curvex É recomendado também Caso você tenha os cílios Meio bagunçados Aqueles cílios que eles crescem Cada um pra um lado Que tem vontade própria Você aplica o Curvex Pra você pelo menos Colocar no lugar Os seus cílios Bom É... Como o meu já Ele é já compridinho Já curvadinho Não tem tanta necessidade Eu vou colocar Vou começar colocando ele Pousando De cima pra baixo Vou pousá-lo Nos meus cílios Agora eu vou ajeitar A parte externa Aqui em cima Dos meus cílios Dos meus cílios naturais Prendi Dei uma apertada A capinha Grudando Os meus cílios naturais Com os cílios postiços Bem rente à raiz Colei bem rente à raiz Aí eu vou colando A parte de cima Também Dá pra ver que Essa aqui tá solta Ainda Eu vou grudar A parte De baixo Primeiro Eu vou guardar Vou ficar ajeitandinho Aqui Até eu sentir Que ela já tá Meio firme E quando ela tiver Meio firme Eu vou puxar Essa parte de cima Aqui E vou grudando Também Vira Não tem segredo nenhum Colar cílios postiços Ele só é muito fácil E dá uma diferença enorme Na maquiagem que você faz É impressionante Tô colando os cílios Tô dando uma ajeitadinha Eu vou arrumando Pontinho por cantinho Grudando Claro que se fosse Uma do original Seria bem mais fácil Só que você tem que cuidar Com a cola preta Porque se você Deixar ela encostar Em alguma outra parte Que não seja No teu delineado Ela mancha A tua sombra clara E isso atrapalha um pouco Você vai ter que limpar E refazer a tua sombra clara E isso atrapalha um pouco E isso aí Música Outra coisa legal, uma dica legal pra fazer Pra não ficar aparecendo essa parte grossa dos cílios E ficar muito na cara que tá usando 5X É você jogar um pouco da sua pele Por cima dos cílios Música A hora que você mexe na sua pele Provavelmente é um pouco do teu delineado Fique um pouco fora do lugar Porque você tá usando uma cola E o teu cílios ele tá mexendo um pouco com o teu delineado E ele pode ficar meio torto Aí é só você pegar um pouco do delineador e dar uma ajeitada Porque provavelmente ele vai ficar um pouco mais fino Você ajeita o teu delineado normalmente Passa mais um risquinho por cima Caso você queira Mas tenha em mente que provavelmente teu delineador vai ficar um pouco mais fino Então passe um pouquinho mais grosso Caso você queira algo mais discreto Porque senão ele vai sumir E vai parecer que você só tá com os cílios Agora eu coloquei meus cílios postiços Eu vou segurar um pouquinho pra dar uma secada Está tudo certo É normal Que um pouco dos seus cílios eles grudem um no outro Que você só separar Outra coisa normal de acontecer também Não se desesperem É você vai colar na sua amiga, na sua vizinha Ela tá com o olho fechado aqui E você tá grudando os cílios nela Aí na hora que ela for abrir Vai dar uma grudadinha entre esses cílios de baixo e de cima E na hora que ela vai abrir vai ficar frisinha assim Isso dá um desespero A pessoa vai ficar quase louca Dá a impressão que você vai ficar com o olho grudado pra sempre Não se preocupem, tá? É só você pegar e abrir o olho Normalmente ele vai soltar e sem problema É muito normal Não se desespere Feito isso eu vou pegar o meu rímel Eu tô usando esse aqui Mega volume colágeno e 24 horas da L'Oreal E eu vou aplicar normalmente Eu vou aplicar de baixo pra cima primeiro Pra ajeitar, pra uniformizar os meus cílios naturais Com os postiços E eu vou passar um pouco embaixo também Embaixo eu costumo olhar pra baixo E abrir o olho Porque se eu olhar pra cá Ele vai ficar muito perto da minha pele Então eu olho pra baixo Cuidado na hora de olhar pra baixo Senão você pode fazer igual a amiguinha Kim E borrar aquilo com o cílio Com o rímel Bom, é isso pessoal É assim que coloca os cílios É assim que você faz o delineador gatinho Tá? Vocês vão usar muito Então aprendam e vão praticando Tá? O bom desse olho É que você pode usar durante o dia Ele é discreto Ele não é chamativo E você pode usar com qualquer cor de batom Ó, agora eu tô sem batom Só com manteiga de cacau É porque tem a boca muito grande E ela resseca muito rápido Mas você pode usar com qualquer batom que você quiser O mais clássico assim Que anos 80 É aquele vermelho Só que hoje eu vou usar um batom diferente Eu vou usar o Rebel Da MAC Que ele é um pouco mais roxo E você pode usar com qualquer imaginação Você pode usar o batom da cor que você quiser Eu vou passar ele lá E venho mostrar pra vocês como é que fica Tá bom? Bom pessoal É assim que ficou com o batom Rebel Da MAC É engraçado que você olha aqui Ele é bem roxo Né? E na boca ele fica mais rosado Ficou tão magento Eu tô apaixonada por ele Ele dura um tempão Ele é lindo Maravilhoso Cheiroso E ele é mate Então ele seca rapidinho E não fica borrando Já que nesse vídeo Eu tô dando um monte de dicas pra vocês Eu vou dar mais uma dica importante É muito comum Quando você vai passar um batom escuro A hora que você vê Você tá com os dentes Tudo vermelho Tudo roxo Tudo preto Tudo da cor do teu batom Isso é horrível Nossa Terrível Terrível mesmo Então uma dica importante é Você passar o batom O teu batom tá molhado ainda Você pega o teu dedinho limpinho E vai ficar no dedinho O batom E esse que você tirou da boca Ele não vai sujar o seu dente Você não vai correr o risco de passar esse mico Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje Tá? E se gostaram Dê o seu joinha lá embaixo do canal Do vídeo E se inscreva no canal Eu nunca acerto essa frase Que vai vir muita coisa legal E não esqueça que semana que vem Vai ter mais vídeo Vai ter vídeo de tutorial de unhas E vídeo de maquiagem também Toda semana E não esqueça de acompanhar Nossas super dicas também no blog Tá ok? Um beijo E até semana que vem E se inscreva no canal E até semana que vem E aí